Contei pro meu marido que estou grávida de um jeito diferente. Agora vamos ver quem conhece mais o outro. Quem é o cantor favorito dele e dela? Um, dois, três e... Eu coloquei dance. O tabulinho, mas... Qual a cor favorita dela e deles? Um, dois, três e... Já! Quase! Azul. Não, amor, vai demais. Qual é a comida favorita dele e dela? Amor, como que eu escrevi? E o seu, amor? Lasanho. Acertei o seu? Hamburgo, eu gosto, eu amo, hein? Mec, acertou. Conte algo que nunca apontou um pro outro. Você vai pensar naquele segredo. Ixi! Caramba! Eu faço tudo. 3, 2, 1 e... Tu tens sido tanto eu não... Mentira! Sério? Mentira! Esse presentinho aqui é um presentinho do papai. do céu pra vocês três. Eita! Vem, quer ver? Eu! Eu! Vamos abrir? Vamos! O que é? Oi, gente, eles... O que é? O que é? Segura, filho! O que é isso? O que é isso aqui? Olha! O que é, filha? Olha aqui! O que é? O que é essa roupinha? O que é? O que é essa roupinha? Será que é? Não é, filha de arte? Me! Não! Não! Você viu isso, filha de arte? Você tá chorando, filho? Awww, meu amor! O que é? Como é que eu estou chorando? Awww, mãe alto! 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 Você quer ter mais do irmão, amor? Awww, mãe alto! Awww, mãe alto! Essa roupinha do neném que está na barriga. A barriga da mãe, a gente vai ter mais um neném aqui. Gostou, filho? Você gostou, filha? Você gostou? Você não pediu para o papai usar o neném? O papai usar como o cara da barriga do neném. É do neném, eu vou pôr no pênis dele, você vai cuidar do neném? Você vai cuidar do neném? Você vai cuidar do colo? Vai! E você, filha? Gostou? Gostou? Você tem a barriga da mãe? O neném! E o que tem na barriga da mãe? Olha, meu amor! Não quero ver! Agora a gente vai ter mais um neném. A gente está cuidando. Que goza bem! Que lindo! Tá bonito? Tá bonito?! Poxa! Você chorou? Não! O que foi? O que você falou, filha? O bebê tem de verdade na sua barriga, mamãe? Tem um bebê de verdade na minha barriga! Lá dentro! Tá pequenininho assim, ó Tá caindo a fechada lá É, desse tamanhinho Assim, um pouquinho? Bem pouquinho Mas aí vai crescer, vai crescer, vai crescer E vai ficar um bebezão Assim? É Vai virar um bebê igual você também E aí vai nascer na minha barriga Deixa eu ver Aqui, ó, na barriguinha da mãe, ó Mas eu não tô vendo ele É que fica lá dentro, filha Fica lá dentro da barriga Não tá aqui fora, tá lá dentro da barriga Mãe, mãe, deixa eu mexer no celular? Deixa ele mexer no celular? Não Se mexendo lá? Não O que você quer ver? Ver no celular No meu celular? Sim Vou te mostrar Você sabia que quando você era uma nenenzinha bem pequenininha Sim Você morava onde? Na onde você morava? Na barriga da minha mãe Na barriga? Tira a chupeta pra falar E quem que tá morando? Na barriga da minha mãe E quem que tá morando na barriga da mãe agora? O neném É, mas você já morou lá dentro Você era desse tamanhinho assim também Desse tamanhinho Assim? É E o que aconteceu quando? Eu virei um pinguim Você não virou um pinguim Você não virou um pinguim nada Não virou Você virou um neném E o bebê da barriga da mãe? Você acha que é o que? Menino ou menino? Menino, menino e menino Menino ou menina? Menina e menino Menina e menino Sim É dois? Dois Não, amor É um nenenzinho só Assim, ó Meu Deus Não, assim Olha o desespero do pai Filha, sua herança vai diminuir mais ainda Você quer dois? Sim Dois, dois, dois Dois, dois Filha, e quando você nasceu? O que que aconteceu? O médico fez o quê? O trabalho com a sua mamãe Você tá falando igual o neném? O médico fez o quê? Cortou a barriga da minha mamãe E tirou eu E tirou você? Gente, ela tá falando igual o neném Já tem, ó Já faz umas duas semanas, né, mãe? Isso, unicórnio É, é capetido O médico cortou a barriga da mãe E você saiu Tira do nariz Tira do nariz, porquinha E começamos a rotina de gravidinha Tô indo ali tirar sangue Tem pavor de agulha Mas tô indo ali tirar sangue Pra fazer o exame do beta, né Eu tenho que... Segunda-feira tem a primeira consulta E eu tenho que levar já o exame do beta Pra conseguir já ter minha carteirinha de gestante E... E saber também certinho Porque o beta, ele é quantativo, né Ele conta o quanto desse hormônio eu tenho no meu sangue E aí dá pra ter uma base mais ou menos de quanto tempo, né Já tenho uma ideia do tempo que eu tô Porém o beta, ele é bem certeirinho, assim, sabe E tô indo lá Tô indo lá Tô ansiosa Por mais que eu não goste de agulha Tô ansiosa É bom descobrir a gestação cedo, né Porque, por exemplo, eu já tô tomando as vitaminas que tem que tomar Até segunda-feira o médico passar alguma melhor Sei lá, alguma que ele indique E é isso, gente Descobri cedo, muito cedo A gravidez vai ser muito longa E tô indo agora fazer o primeiro exame O tempinho aqui em Campinas tá assim, ó Chuvinha Não tá frio, tá Mas tá uma chuvinha Tá um tempinho fechado E eu amo Porque eu tô com o pé machucado Então a minha skin de hoje vai ser deitadinha depois, né E, gente, meu pé tá assim Cada dia pior E eu fui no hospital antes de descobrir que tava grávida Era um dia antes E aí o doutor me passou um remédio que eu não posso mais tomar Ou seja, eu tenho que ir no hospital de novo Passar Pra ver se o doutor me passa um remédio Que gestante pode tomar, né Pra não prejudicar o bebê Porque quando a gente tá grávida A gente pode tomar quase nada É para se dar mal e só Mas eu vou passar de novo Pra ver se tem algum anti-inflamatório Alguma coisa que eu possa tomar Porque não tá dando A gente tá insustentável essa dor Uma pergunta aqui, rapidinho Além da Jade E de todas as minhas amigas Mais alguém acha que eu vou ter gêmeos? Porque, gente, só Eu só tô recebendo isso Que eu vou ter gêmeos Gente, olha Eu vou falar pra vocês Se Deus mandar, amém Amém Seja bem-vindos, né Porém Não é uma coisa que meu coração deseja, não Tá Porque Se um Na minha barriga já Minha barriga já fica enorme Imagina dois Né A gente sofre de dores nas costas Eu com esse pé desse jeito Amém Deus sabe, né Senhor Não vejo a hora de fazer outra ação Também Já tô marcando outra ação Pra confirmar Que é só um bebê Porque se Deus quiser Vai ser só um bebê Ai, Jesus Olha Tá tudo nas mãos de Deus, né Quem escolhe é ele Mas eu espero que não Que seja só um Fiz o examezinho Já tô aqui, ó Fiquei em casa Não doeu Foi bem rapidinho E olha que já chegou Mas, gente Juro Alguém tem que fazer eu parar Aqui, ó Mais coisinhas de lancheira Eu tenho dois potes Tá pra chegar mais coisas ainda, ó Esse aqui já tá tudo cheio Esse daqui Aqui é onde eu guardo as minhas coisinhas de lancheira, né Os apelidos Os palitinhos, né Os garfinhos, ó Pra espetar os lanchinhos Tá vendo É a coisa mais fofa, gente Aí eu tô montando agora Mais porque Esses daqui eram todos do Brian do ano passado E aí eu guardei Ficou pro Rafa, né Só que de menininha não tinha quase nada Então eu comprei as coroinhas Comprei essa da Hello Kitty Já vou guardar aqui E aí comprei mais um monte Que ainda vai chegar Porque shopping, vocês sabem, né Demora um pouquinho mesmo pra chegar Olha que fofo da Hello Kitty Muito gracinha Acabei de receber Meu exame do beta Ficou pronto Muito rápido, gente Abri agora E confesso que eu abri com um pouquinho de medo Porque como eu falei pra vocês É... No outro ciclo que eu tentei engravidar Eu não consegui Eu fiz um exame de sangue Fiz um beta e deu negativo E eu fiquei muito triste Inclusive No mesmo lugar que eu fiz O do ciclo anterior Eu fiz hoje Então me deu meio que um gatilho Porém Eu fiz hoje o exame do beta Abri E, gente Vou explicar pra vocês Como que funciona Vou deixar aqui pra vocês Eu cortei uma parte do meu exame Pra tirar os meus dados Meu endereço Meu telefone Porém Aqui embaixo O resultado O meu beta O normal Como que eu vou explicar pra vocês Eu vou explicar no próximo store Vou deixar aqui nesses stores O print Que eu tirei do exame Porque o exame foi online Negativo O teste negativo Ele é abaixo de 5,3 É negativo 5,3,2 Igual 5,3,2 Ou abaixo é negativo Pra ser positivo, né? Num comecinho de uma gravidez ali É a partir de 5,8 Aqui tá mostrando tudo direitinho O meu tá 4,66 Gente, eu tô muito grata Deu um positivo bem bonito Bem bonito mesmo E ai, que bênção Que sonho Da outra vez Eu fui no mesmo lugar Fiz o exame Fiquei muito frustrada Porque eu tinha quase certeza Que eu tava grávida, né? Mas não tava Não tava ainda E agora Vem esse positivo lindo Confirmado agora No exame de sangue, né? E Segunda-feira eu tenho consulta Tchau